Um estudo encontrou amostras de cocaína em tubarões. Há suspeita de que a contaminação aconteça pelo despejo clandestino da droga. O que já sabemos sobre isso? Kleber Rodrigues, bom dia. Muito bom dia, Carol. Para você, uma ótima quarta-feira para quem acompanha o Novo Dia. A Polícia Civil, Carol, informou que a droga que é consumida e comercializada no estado do Rio de Janeiro é importada, ou seja, ela vai de encontro a essa posição apresentada pela Fiocruz de uma das hipóteses de que essa cocaína tenha chegado aos canais por meio de uma refinaria clandestina no estado do Rio de Janeiro. Uma outra hipótese também que foi apresentada nesse estudo da Fundação Oswaldo Cruz é de que essa cocaína também tenha chegado ao oceano por meio da urina despejada no esgoto. Esse importante estudo foi publicado pela Fiocruz, que apontou, portanto, o encontro de amostras de cocaína no organismo de tubarões. Foram apreendidos, ali recuperados no oceano, pelo menos 13 tubarões. Os pesquisadores identificaram, portanto, cocaína no fígado e no músculo desses 13 tubarões. Uma quantidade, inclusive, que impressionou os pesquisadores. Esse estudo acabou de ser publicado em uma importante revista científica internacional. Isso aconteceu entre 2021 e 2023. Agora, portanto, os cientistas continuam tentando entender qual é o tipo de impacto disso na vida marinha e, obviamente, para a saúde humana, já que representa um risco. A Polícia Civil disse que continua a investigação para combater não só a droga que é comercializada aqui, mas o consumo e a vinda desse material também para o estado do Rio de Janeiro. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes reforçou, portanto, que não há um comércio, na verdade, não há a fabricação da droga no estado do Rio de Janeiro. Ela chega por meio de portos, aeroportos e por rodovias. E, justamente por isso, a DRE diz que trabalha para combater a chegada desse tipo de material ilícito no estado do Rio de Janeiro. Eu volto contigo, Carol. Obrigado. Obrigado.